Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Gisele Itamamar, da equipe de comunicação do CBS em Paulo. A gente está começando mais uma live da série especial, seu negócio em tempos. O tema da nossa conversa de hoje é sobre economia criativa. E quem vai ajudar a responder as perguntas sobre o tema é a analista do SEBRAE, Bianca Costa, e a gestora cultural, Rose Meusbuje. Tudo bom, Bia? Tudo bem. Tudo bom, Rose? Tudo bom, Gisele. Obrigada pelo convite e oportunidade de compartilhar com vocês. Bacana, a gente que agradece a sua presença. Bom, só para avisar o pessoal que está assistindo, vou pedir uma desculpa antecipada, se a gente tiver algum problema de lei, de áudio, de imagem, o que cada uma está fazendo aqui da sua casa. E relembrando também que a nossa série especial, seu negócio em tempos de coronavírus, a gente comeu lá desde a segunda-feira. Então a gente já tem assuntos, desde microempreendedor individual, alimentação fora do ar, varejo. Então quem quiser pode acessar o nosso histórico de vídeos para ter acesso ao conteúdo anterior. E lembrando que sobre o tema de hoje, economia criativa, a gente está com material adicional que está aí na descrição do vídeo. E também nos comentários o pessoal de atendimento pode colocar para vocês fazerem download. E além da Bia e da Rose, o Fabrício também está participando aqui com a gente do Sebrae. Nos comentários ele faz parte do centro de referência do Sebrae. Então conforme as perguntas forem aparecendo, eu vou dando uma olhada aqui do lado do meu computador, mas o Fabrício também está ajudando nessa interação. Então, antes de começar a entrar no assunto economia criativa, eu vou pedir para cada uma de vocês se apresentarem, falar um pouquinho da sua experiência. Bia, você pode começar? Oi pessoal, eu sou atriz, atuei como produtora cultural por oito anos no Itaú Cultural, mais especificamente nas áreas de música e de eventos em geral. Há dois anos eu faço parte da equipe do Sebrae e estou à frente dos programas de empreendedorismo cultural. É um prazer participar da live com vocês hoje. Bacana Bia, obrigada. Rose, sua vez. Olá, eu sou a Rose Meus Buja, trabalho com gestão cultural e economia criativa desde o começo do século, desde a virada do século. Tenho participado e ajudado empreendedores criativos, tanto na gestão de seus empreendimentos, como no enquadramento de projetos em leis de incentivo, ajudado muitas vezes gestores públicos com o Sistema Nacional de Cultura, que está um pouquinho esquecido nos dias de hoje. E é isso, eu tenho ajudado e sou youtuber, tenho um canal no YouTube onde a proposta é justamente essa, ajudar a pessoa, o empreendedor criativo, seja ele um artista ou não, com o seu projeto na elaboração, enquadramento, aprovação, acompanhamento dos projetos, tanto nas leis de incentivo como editais. Bacana. Rose, a primeira pergunta eu vou começar com você, né? Queria que você falasse um pouquinho que tipo de atividade se enquadra em economia criativa e como que esse setor foi impactado pela pandemia. Bom, a economia criativa é meio que incógnita para um monte de gente, porque muita gente não entende até como é que a economia pode estar junto com a criatividade, uma vez que a economia não tem nada de criativo, né? Mas, para resumir, para que as pessoas consigam entender, eu costumo dizer que economia criativa é o processo de todo empreendimento que tenha como mola propulsora a inovação, a criatividade, a tecnologia, e que de alguma forma ele cause algum tipo de impacto provocando desenvolvimento, que é pessoal, local, regional, às vezes até nacional. E aí, quando a gente resume, as pessoas começam a perceber que dentro desse resumão, muita gente se vê encaixada dentro desse, dessa tal, dessa economia criativa, porque, claro, todos os empreendimentos que tenham de alguma forma ligação com a cultura, que sejam culturais, eles têm criatividade, né? Porque os artistas são, eles são naturalmente criativos, então, tudo que for com música, design, teatro, dança, são segmentos naturalmente criativos, né? E há uma confusão, as pessoas acham que a economia da cultura é sinônimo economia criativa. A economia da cultura, ela está dentro da economia criativa, né? A economia da cultura é uma partezinha de toda essa economia criativa. Dentro da economia criativa, quando você extrapola para a tecnologia, tudo que tiver de alguma forma envolvido com a tecnologia, então aí você vai para todos os games, desenvolvimento de aplicativos, as startups todas estão dentro dessa economia criativa. E para desespero nosso, né, foram os primeiros segmentos a serem brutalmente impactados por conta da quarentena, por conta do coronavírus, porque a maioria esmagadora dos criativos e dos profissionais e empresas que estão dentro da economia criativa são pequenos empreendedores. São pequenos empreendedores que precisam executar uma atividade para ser remunerado de alguma forma. Então, o artista, ao subir ao palco, se apresentar, ele tem o ganho dele. O artesão, ao confeccionar o produto e colocar ele à venda, ele consegue a subsistência dele. Então, vários espetáculos. Inclusive, está rolando uma pesquisa para a gente ter uma ideia da dimensão de quantos profissionais realmente foram impactados com o cancelamento ou adiamento desses espetáculos, dessas apresentações, dos festivais, enfim, tem muita gente sendo impactada. E agora é o momento de a gente parar e refletir como é que a gente vai atuar daqui para frente, tendo esse impacto, né. E, Bia, qual que é a primeira recomendação para esses profissionais do setor? A primeira recomendação é olhar para o seu negócio, reduzir as despesas, reduzir o que for possível e negociar tudo o que for possível também. Então, prazos, valores, quantidades. Para o pessoal de eventos, por exemplo, negociar aquela alocação de espaço ou de equipamentos, contratação de equipes. Uma boa dica que a gente tem visto muitos empreendedores fazendo é poder negociar num esquema de créditos. Então, evita cancelar o evento e faz um plano de créditos que você possa usar ao longo do ano, por exemplo. Porque o cancelamento do evento implica na devolução do dinheiro que vai desequilibrar o caixa daquela empresa e, como um efeito cascata, vai afetar todo o ecossistema da economia criativa. Então, evita cancelar, seja criativo nesse momento, negociar como for possível. Para o caso dos artistas, negociar com os patrocinadores. Agora é um momento de crise extrema, todos estamos compreensíveis e sensibilizados com toda a situação que estamos sofrendo. Então, certamente, há como se negociar contratos, vendas, datas de espetáculos e muitas outras atividades. Bacana, Bia. Eu vou aproveitar para ler aqui algumas interações que o pessoal está fazendo. Eu vou olhar aqui para o lado, que eu estou com a minha máquina aqui do meu lado. O Hernandes Cunha Filho falou boas dicas, Bianca. A Sibila Araújo Lima também atuou com dança. A Erika Santos Silva com eventos. A Irailda Guido também está falando. E a Ana Lúcia Souza está falando. Olá, tem o pessoal de Ribeirão Preto. Então, quem quiser mandar sua pergunta para a Rose e para a Bia, pode escrever aqui nos comentários que eu estou aqui de olho no lado para repassar para elas. Rose, agora entrando um pouquinho sobre as medidas do governo. Teve alguma medida que impacta diretamente os profissionais desse setor? Então, eu acho que num primeiro momento, a gente ficamos todos muito surpresos e impactados com a medida de temos que ficar em casa. Temos que ficar em casa, é fundamental, é importante, além de todas as nossas medidas de higiene, para tomar cuidado para não ser infectado. Em função disso, acho que até o poder público também foi impactado, porque a gente nunca passou por um processo como esse, um processo de ter parada total. Então, a gente fica mesmo muito perplexo. E eu acho que agora é que existe realmente um movimento do poder público começar a se preocupar, abrir o olho e falar, opa, espera aí, temos que fazer alguma coisa e temos que ajudar essas pessoas que vão ter problemas, não só financeiros, mas vão ter problemas de poder continuar a sua vida de uma forma normal, como a gente vinha fazendo. A Secretaria Especial de Cultura, no nível federal, sinônimo de Ministério da Cultura, ela vai publicar uma nova instrução normativa com informações para quem é proponente de projetos culturais que está em fase de execução, captação, prestação de contas, e a gente precisa ficar alerta para essas novas instruções. Eu sei que está sendo confeccionado e que isso deve ser publicado a qualquer momento. Então, a gente aguarda que essa nova instrução nos dê alguma orientação. Quer dizer, se eu estou com um projeto em execução, o que eu faço agora que eu não consigo executar? Eu já captei, eu posso mexer nesse dinheiro? Como é que eu faço a prestação de contas, sendo que ainda falta executar uma parte? Acho que essa instrução vai ajudar a gente nisso. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, além de ter liberado algumas verbas, acho que a Bianca depois pode falar um pouquinho a respeito disso, pediu que quem tenha projeto aprovado, quer em edital ou no PROAC ICMS, que é a Lei de Incentivo do Estado de São Paulo, que faça contato com a Secretaria através dos e-mails proacreditais.sp.gov.br para quem tem projeto nos editais, e para quem tem projeto aprovado na Lei de Incentivo, o e-mail é o proacicms.gov.br para que junto com os técnicos da Secretaria consigam resolver os problemas, ou de adiar, ou de cancelar, remanejar, fazer alteração de planilha, fazer uma alteração da execução do projeto, que nesse momento não consegue ser executado, e eles estão disponíveis para ajudar os proponentes a dar continuidade no projeto, se não agora, mais para frente. Então, acho que o governo federal está aprovando uma ajuda, inclusive, financeira para os pequenos empreendedores, e para quem é MEI, eu acho que isso pode ser bacana para quem é pequeno, uma ajuda de 600 reais por três meses, podendo ser reprorrogado por mais seis meses, eu acho que vem em excelente hora, isso vai poder, pelo menos, que as pessoas consigam sobreviver e pagar minimamente o arroz e feijão, e sobreviver esses dias, e aproveitar esse momento para repensar mesmo, reestruturar as atividades. Eu acho que outras medidas devem surgir, a gente tem que ficar aí de olho nas mídias sociais, e o que é que está aparecendo de novo, e acompanhar essas novas medidas que vão surgindo. Bacana. E, Bia, e sobre linhas de crédito, tem alguma específica que foi anunciada para a economia criativa? Tem. Como a Rosi falou, essas medidas, elas são para a sobrevivência dos negócios, né? O objetivo delas é aumentar a capital de giro, manter o caixa, para a gente poder passar essa fase de crise com um pouco mais de tranquilidade. E a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, há alguns dias, lançou duas linhas de crédito. Um através do Banco do Povo e o outro através da Desenvolve SP. As duas com condições especiais, muito facilitadas e diferenciadas, específicas para o empreendedor criativo, o que é muito bom. A No Desenvolve SP, por exemplo, é um processo todo online, através do site da instituição. Então, nós recomendamos que vocês busquem informações oficiais, através do site dessas instituições, no próprio site da Secretaria de Cultura, também há muitas informações. Mas antes disso, uma recomendação nossa do SEBRAE é que você avalie com calma a real necessidade da tomada de crédito. Veja realmente se não há outras opções, porque a tomada de crédito é a última opção a fazer, né? A gente não pode esquecer que isso significa um endividamento futuro, um compromisso financeiro, que lá na frente, naquele período de recuperação, você vai precisar ter fôlego para cumprir. O que a Franca falou, que eu acho que é fundamental, é muito importante, o crédito só ser tomado realmente em caso extremo, não tem saída, é a única, é a última possibilidade, e tomar muito cuidado com grandes promessas que começam a surgir online. Grandes promessas de linhas de crédito que a gente não conhece, nunca ouviu falar, alguém prometendo grandes vantagens, tome o dinheiro emprestado agora e só pague o ano que vem, vai aparecer de tudo agora, e a gente precisa tomar muito cuidado e realmente procurar as instituições oficiais, procurar pela credibilidade daquele que está emprestando o dinheiro, né? Porque vai ter muita gente oportunista nesse momento, e além desse cuidado do empréstimo ser realmente a última opção, a gente tomar cuidado com quem vai nos emprestar esse dinheiro agora é fundamental. Bacana, aproveito essa fala de crédito, orientação, de gestão financeira, para reforçar o atendimento do SEBRAE, que é gratuito, que é o 0800 570 0800, então quem quiser algum tipo de orientação, pode ligar para agendar uma consultoria com os nossos especialistas, quem tiver um tempo e quiser fazer um curso de ensino à distância, também pode acessar o nosso site, o ead.sebraesp.com.br, a gente também tem curso online ao vivo, então quem busca uma interação ali, um curso que demora duas horas, que você pode fazer interação tanto com o consultor, tanto com os participantes, a gente também tem inscrições abertas de vários temas, só entrar no site soluções.sebraesp.com.br. Vou aproveitar e ler aqui um comentário da Mariana, que ela fala que, assim, tem uma solução para os artistas e shows que foram cancelados, eles podem fazer lives com compra de ingressos e botes, assim não precisa devolver o dinheiro e a apresentação acontece, da mesma forma, porém online e no conforto da casa. Aproveitando esse comentário da Mariana, que ela também deve ter visto várias apresentações, iniciativas bacanas de artistas, eu queria que cada um de vocês comentasse o que tem visto de bacana na internet, né? Rose, você pode falar alguma que você lembrou? Aconteceu, está terminando, inclusive, hoje, o Festival Fico em Casa, uma iniciativa que até surgiu por conta da quarentena e por conta do coronavírus, onde se juntaram mais de 80 artistas e o festival aconteceu realmente todo online. Vários museus e casas estão com programações e visitas online, eu acho que é um momento importante, um momento legal da gente conhecer e ter acesso a museus que normalmente a gente não iria nem fisicamente, então a gente conseguir acessar e ver e conhecer essas instalações online, eu acho que é bem legal. um artista sozinho, tipo o Léo Jaime, está publicando na hashtag uma por dia, lá no Facebook, uma música por dia, ele abre a câmera, toca uma música e é uma por dia durante todo o processo até acabar a quarentena. Para mim, o caso mais simbólico, até porque eu estou envolvida no processo, é o Dia Mundial da Criatividade, é um evento que vem acontecendo desde 2017 no mundo inteiro, a gente teve o ano passado mais de 100 cidades no mundo inteiro participando e o evento é presencial, é um evento que acontece no dia 21 e 22 de abril, então a gente está no meio da explosão do coronavírus e a gente foi obrigado a repensar o Dia Mundial da Criatividade, então a gente já pensou e ele vai acontecer, tudo que seria de forma presencial, acontecendo em cidades no mundo inteiro, subir numa plataforma online, então a gente vai ter acesso ao que aconteceria presencialmente, mas a gente vai ter acesso ao festival online. Eu acho que é simbólico porque é um evento colaborativo que junta gente do mundo inteiro já há algum tempo e agora a gente se viu obrigado a repensar o evento para que ele não deixasse de acontecer. Então a gente está repensando e está todo mundo nessa. O grande gargalo, o grande problema que eu vejo é a gente fazer com que todos esses eventos se tornem uma forma de ser sustentável para os artistas e para as pessoas que estão envolvidas. Como é que a gente monetiza tudo isso e como é que a gente transforma isso numa renda, nem que seja a mínima, nesse momento onde está tudo proibido, está proibido as aglomerações e as plateias. Esse acho que é o grande desafio nesse momento, fazer com que esses eventos online se tornam de verdade monetizáveis e está aí um desafio, uma criatividade para a gente lançar e buscar uma saída. Bacana. Rose, eu aproveito para compartilhar o comentário da Maria Monteiro, que ela falou Rose Meusgurge, obrigada por compartilhar essa experiência e conhecimento. Há muito tempo apoiando a área cultural. Então estou repassando o agradecimento da Maria para você. Obrigada, Maria. Bia, agora você pode citar alguns exemplos bacanas que você tem visto também na internet? Claro. Bom, além das lives, como a Rose falou, do festival Fico em Casa, que é um festival que veio de Portugal e acabamos nos apropriando dele, de certa forma, tem muitas apresentações artísticas acontecendo via lives, streaming no geral, e há sim a possibilidade de monetizar o Simpla, por exemplo, que é um site de eventos que tem um fluxo muito grande para eventos presenciais, precisou se reinventar e está lançando diversos programas projetos para eventos online, inclusive que se possa cobrar ingressos. Então tem alguns eventos que de fato se cobra um ingresso, como se fosse um teatro ou uma casa de espetáculo, e há outros eventos que se pede a colaboração ou um apoio financeiro para aquele artista ou para aquele projeto, que aí seria um apoio voluntário. Então são duas formas de poder receber essa receita. O Simpla tem feito várias iniciativas, recomendo que se entre no site deles para conhecer melhor, assim que a Semana Internacional da Música, que é um evento grande e presencial, também tem feito em que as pessoas foram impactadas. Então é uma iniciativa muito bacana que acaba encontrando parcerias de marcas e de publicidade. Outras iniciativas que a gente tem visto são aulas. Então muitas instituições como o SESC, o Centro Cultural da Penha, continuaram a sua programação, honraram com seus contratos, com fornecedores e artistas e levaram a sua programação para o mundo online. Então há muitas aulas de dança, de esportes, de instrumentos musicais, há outras iniciativas de aulas de diversas especialidades, de programação, por exemplo. Então a dica agora é usar e abusar da criatividade, da inovação e das ferramentas online. Aproveitando que a Bia falou de ferramentas online, Rose, você tem alguma sugestão de canais e ferramentas que esses artistas podem utilizar? Então, a Bia falou, a gente precisa, é um momento realmente que a gente precisa, a gente foi obrigado a parar. Já que a gente é obrigado a parar, por que não repensar a nossa forma de atuação ou repensar a forma como a gente está trabalhando? Nesse momento, realmente é um momento de planejar, planejar para o futuro, porque o futuro, tem muita coisa nos esperando no futuro. E uma das coisas que eu sugiro a cada artista, a cada criativo, é que ele use as plataformas digitais para se colocar melhor no mercado. E temos várias ferramentas, né? A gente tem o VIX, a gente tem o WordPress, são ferramentas relativamente simples, fáceis de trabalhar, nelas você pode disponibilizar o seu portfólio como artista, disponibilizar o seu produto, transformar a plataforma no local onde você possa vender os seus produtos e os seus serviços. Claro que demanda planejamento, demanda um certo estudo, mas acho que dá para aproveitar esse momento quarentena, que não vai dar para fazer grande coisa, e estudar um pouco e aprender a usar essas ferramentas. Como falei, são ferramentas relativamente simples, que você, despendendo algum tempo para estudá-las, você consegue fazer e colocar e compartilhar aquilo que você já sabe fazer e colocar e usar como vitrine, né? Ah, tem pessoas que falam, ah, eu vou colocar fazer uma página no Facebook, legal, podemos usar o Facebook, podemos usar o YouTube para compartilhar em vídeo aquilo que a gente sabe fazer. Eu acho que existem zilhões de plataformas, eu acho que esse é o momento realmente de mostrarmos o que sabemos fazer para poder alavancar o nosso trabalho ali na frente. Quando a quarentena terminar, o que faremos a partir, se eu planejei como é que eu vou fazer essa retomada, fica mais simples, se eu vou ficar esperando a quarentena para só então começar a iniciar um trabalho, ah, não, eu retomo de onde parei, não, não dá para retomar exatamente de onde parou, porque os fornecedores de repente não vão estar disponíveis, a agenda no teatro ou na casa de espetáculo onde você ia se apresentar foi reformatada e aí aquelas datas, mesmo que você queira, você não consegue, então é um momento realmente de puxar o freio de mão, parar, repensar a forma de trabalho e essas ferramentas online, elas podem nos ajudar e muito, muito, não existe outra possibilidade de fazer neste momento esse contato com o seu público se não for de forma virtual, então como chegar ao seu público de forma virtual, usando tudo que a gente tiver de tecnologia e a gente tem ferramentas fáceis na mão, todo mundo tem um celular que pode gravar um pequeno vídeo, que pode tirar uma boa foto do produto que faz e subir nessas plataformas, é momento realmente de repensar isso e usar o que temos disponível e aqueles que forem mais criativos e tiverem conhecimento suficiente, de repente desenvolver um aplicativo para facilitar a vida dos outros criativos, né, quem tiver essa expertise que eu não domino, eu não tenho e conseguir criar uma nova plataforma ou um novo aplicativo que ajude, é nos momentos de crise que as boas ideias surgem, eu acho que quando o estudo terminar a gente vai ter muita coisa legal surgindo. Bacana, Rose. Vou aproveitar e fazer uma pergunta para vocês do Fabrinho, ele fala assim, gostaria de saber quais orientações vocês podem dar para os artesãos e artesãs do Brasil todo que estão assistindo essa live, tem alguma dica específica para o pessoal de artesanato? Eu tenho duas dicas, a primeira é poder fazer parte um pouco dessas aulas online, já vi várias aulas de artesanato diverso, o pessoal da moda também está entrando nas aulas online e as aulas online é um produto que você pode monetizar, você pode fazer através de várias plataformas como o Simpla ou o YouTube ou outras lives, e essa semana o Sebrae lançou uma plataforma que chama Mercado Azul, é uma vitrine de divulgação para artesãos e outros profissionais, outros comércios e outros serviços, então a pessoa pode cadastrar seu produto lá, colocar os seus contatos e fazer a venda depois por fora entregando por todo o Brasil. Bacana, Rosi, você tem alguma dica? Eu tenho, no meu canal Elaborando Projetos no YouTube, eu não ensino nenhuma técnica, porque eu não entendo nada de técnica de artesanato, o que eu ensino é gestão para artesãos, então quem acessar o canal Elaborando Projetos no YouTube vai conseguir ter acesso a uma playlist exclusiva para artesãos, eu devo ter lá uns 25, 30 vídeos onde eu falo exatamente de como gerenciar o seu empreendimento, como cuidar do seu empreendimento, como participar de repente de uma exposição, o que a gente tem de legislação, o que é o PAB, que é o programa do artesanato brasileiro, qual a diferença entre artesanato e a cultura popular, enfim, tem uma série de vídeos importantes que eu acho que podem ajudar o artesão nesse momento dele se repensar, reestruturar suas atividades e alavancar, e eu sei que o grande gargalo para o artesão é justamente o gerenciamento da sua atividade, a gente não precisa ensinar ele a fazer técnica, ele é expert, ele faz trabalhos maravilhosos, a gente tem artesanato em todo o território nacional de qualidade ímpar, disputadíssimo fora do país, inclusive, a colocação desses produtos fora do país, na Europa, todo mundo gosta daquilo que a gente faz aqui, alcançar esses mercados requer gestão, requer planejamento, requer controle, requer fazer, saber fazer o seu preço, como eu participo de feira e disposição se eu não sei fazer essas coisas, e eu acho que ali no canal a gente tem algumas dicas legais, que eu acho que pode ser bastante úteis nesse momento para o artesão, sucesso a todos eles. Bacana. Aqui o pessoal, o Greg está colocando aqui para a gente, e vou relembrar também os nossos sites do Sebrae para quem busca o EAD, então o Greg também vai colocar um QR Code, quem quiser assistir depois, pode pausar o vídeo, o que é o Sebrae? E aí, a gente desculpa, a gente teve, caiu a conexão, eu não sei até onde vocês ouviram, eu vou aproveitar para retomar os nossos sites do Sebrae, o 0800-570-0800, é a nossa consultoria que você pode ligar, agendar, conversar com o especialista. Quem quiser buscar um curso, curso a distância, ead.sebraesp.com.br, o Greg está colocando aí um código QR Code, quem quiser pode pausar o vídeo depois, mais tarde, apontar a câmera do celular aí para a tela, que você já vai ser direcionado para esse link. E também a gente tem cursos online, então quem quer alguma interação com o consultor, interagir com os outros participantes, também tem uma série de outros cursos que você tem essa interação online. E aí também o YouTube da Rose, que eu vou repetir também, vamos lá, deixa eu pegar, que é youtube.com.br elaborando projetos. Retomando aqui a nossa conversa, Bia, muitos profissionais dessa área de economia criativa, ah, desculpa, acho que a Bia caiu, né? Rose, então eu vou perguntar aqui para você, muitos profissionais dessa área de economia criativa acabam sendo muito solitários, enfim, imagina diante dessa crise toda, você tem alguma recomendação para esses profissionais? Eu tenho ouvido muito, muito demais falar e várias, muitas recomendações, a gente está sendo bombardeado por informação, a gente fica sozinho de fato e a partir do momento que a gente se isola, a gente fica mais sozinho ainda, apesar de toda essa conexão, né? E eu acho que tem algumas coisas, já que eu sou obrigada a ficar em casa e eu não tenho outra escolha, porque eu preciso ficar em casa para colaborar e fazer a minha parte, não fazer com que essa disseminação, essa pandemia complique o nosso sistema de saúde, duas palavrinhas têm sido muito faladas repetitivamente, uma delas é paciência, a gente precisa ter paciência nesse convívio, porque a partir do momento que a gente está sozinho, fechado, em casa, a gente perdeu a conexão com a família por conta das conexões virtuais e a gente estava compartilhando muito pouco a vida com a família, com as crianças e a gente agora está se vendo obrigado a estar em casa com as crianças o tempo todo, com os mais velhos, com o marido, com a esposa, um tio, um parente próximo que mora às vezes junto com a gente e a gente acaba perdendo a paciência, porque as crianças tomam tempo e a gente não tem a paciência de cuidar ou de fazer alguma atividade com elas, então paciência nesse momento é fundamental. E outra palavra que o pessoal tem repetido bastante, eu acho que faz todo sentido, é a partir do momento que eu estou sozinha ou eu estou nesse ambiente casa e eu não posso sair para o lado nenhum, eu preciso criar alguma rotina, então uma rotina de ter um horário certo para levantar, um horário certo para fazer almoço, cuidar desse almoço com amor e carinho, porque as pessoas que estão junto comigo podem compartilhar essa mesa de uma maneira diferente, ter atividades de forma regular, todo dia fazer alguma atividade, do mesmo jeito que de repente um artista entra e abre a câmera dele, todo dia ele abre a câmera para fazer uma conversa com o público dele, então ele estabelecer essa rotina, essas rotinas são importantes e uma palavra que vai ajudar a gente a sair de tudo isso e manter a nossa, inclusive a nossa sanidade mental, porque a gente de tanto confinamento a gente pode ficar meio enlouquecido, é a palavra criatividade, eu acho que é usando da criatividade que a gente vai fazer a coisa ser mais leve, né, hoje eu fui surpreendida com uma notícia de que estamos com muitos problemas na área rural, principalmente nos produtores de flores, e uma frase que me deixou, que me marcou e que eu achei que foi legal eu ter ouvido, é que a flor, o produto flor é o alimento da alma, então se alguém for ao supermercado, não esquecer de comprar uma flor para colocar em casa, isso muda completamente o ambiente, faz com que o ambiente fique mais colorido, fique mais leve, e se houver oportunidade dê flor de presente para outras pessoas, são coisas parecem bobas, né, mas que nesse momento fazem toda a diferença, você ganhar um único botão, né, de um vizinho, de um amigo, de alguém que parou e deixou na tua porta por conta de não poder tocar a campainha e fazer contato, isso faz todo, muda a vida das pessoas, eu acho que são os pequenos gestos que vão fazer a diferença nesse momento de quarentena. Bacana, Rose. A Bia voltou aqui, ela teve um probleminha de conexão, eu vou aproveitar para repetir essa pergunta para você, que muitos profissionais dessa área são solitários, né, imagina, no meio desse caos todo, tem alguma recomendação que você tem para eles? Sim, juntem-se, façam parcerias, a gente tem visto ações isoladas, simultaneamente, inclusive, acabam até concorrendo com o mesmo público ou mesmo cliente, então juntem-se, porque dessa forma vocês conseguem somar forças, agregar um no trabalho do outro, né, e tentar sair um pouquinho da sua rede, inclusive, se juntar com aquela pessoa que é mais diferente, que oferece um produto ou um serviço diferente do seu, porque dessa forma você acaba diversificando e inovando o seu produto ou a sua proposta, então, por exemplo, se juntar com o pessoal da tecnologia, da publicidade, o pessoal da arquitetura, do design, isso vai fazer com que você tenha novas ideias, que você atinja, inclusive, outros públicos, não mais só o seu, e tenha um alcance maior. Bacana, obrigada, Bia. E, Rose, a gente vê nesse setor muita informalidade ainda, né, mesmo nesse cenário, por que é importante a formalização? É uma coisa que eu prego sempre, né, e aí, aí é até experiência própria, né, eu falo de, eu falo de experiência que vivi isso. Lá atrás, quando eu comecei no segmento cultural, eu comecei graças a uma rede de agentes culturais, que era um programa que o Sebrae São Paulo tinha, e eu me aproximei dessa rede por conta de um passado que eu tinha de organização de eventos, enfim, e quando eu cheguei nessa rede, eu percebi uma demanda, uma demanda por um conhecimento que eu tinha, porque eu vinha do mundo corporativo e eu tinha o conhecimento de gestão e eu percebi que a maior dificuldade dos criativos, dos artistas como um todo, era justamente a gestão dos seus empreendimentos. Eu falei, poxa, isso pode ser um negócio para eu desenvolver. Por um ano e pouco, eu trabalhei na informalidade, né, até perceber realmente se era isso que eu queria, se era esse o caminho que eu queria trilhar a partir dali, e aí eu percebi que não existia uma possibilidade de crescimento se eu não estivesse formalizada. Então, eu me vi naquele impasse, crio uma empresa ou não crio uma empresa? No momento em que eu estava pensando isso, não existia o MEI, que seria o meu caminho natural hoje, né, o microempreendedor individual. naquele momento não existia essa legislação e eu acabei me formalizando, transformei a minha empresa, criei a minha empresa e comecei a prestar serviços. Quando a gente pensa em crescimento, não existe um caminho a não ser a formalização. Se você quer crescer, prestar serviços e receber de forma contratada, com uma emissão de nota fiscal, você precisa estar formalizado, você vai comprar uma nota fiscal, comprar a nota fiscal que era uma praxe até, tanto quanto regular nos segmentos criativos até bem pouco tempo atrás, é completamente ilegal, é completamente errado, equivocado, isso é uma contravenção, isso é um crime, comprar notas fiscais é crime, mas era uma prática, por quê? Porque o artista, a maioria deles, até então, não se via na possibilidade de abrir uma empresa, abrir uma empresa sempre foi muito complicado, ninguém quer abrir uma empresa porque sempre tem muitas complicações, papelada, burocracia, imposto, mas com a legislação do MEI, eu acho que esse grande problema de abrir uma empresa ficou muito mais simplificado, o imposto ficou reduzido a uma taxa muito pequena que gira em torno de 60 reais todo mês que esse empreendedor precisa pagar para manter e espero que o poder público decida congelar isso e não cobrar durante esses meses agora de quarentena ou pelo menos uns três meses que eles possam ficar isentos de pagar essa taxa porque qualquer 50, 60 reais hoje mesmo para esse microempreendedor individual faz muita diferença, então que o nosso poder público possa pensar em deixar que ele não pague por um tempo essa taxa e não cause nenhum tipo de penalidade para esse microempreendedor individual, mas é a formalização, é a formalização que faz com que o empreendedor possa crescer. De um pouco tempo para cá os artesãos têm visto isso como uma saída para poder vender, vender com qualidade, poder emitir a sua nota fiscal sem ficar dependendo de uma cooperativa ou de uma associação, poder trabalhar de forma independente, vários profissionais estão se formalizando e resolvendo todos os seus processos de gestão de carreira através do momento em que se formalizam, então para crescer eu não consigo enxergar outra forma se não a formalização e alguém vai poder perguntar poxa, mas justo agora na quarentena eu vou me formalizar? Não, agora é momento de você planejar, você não está formalizado pensa com muito amor e carinho se é isso que você é, se é esse o projeto se é isso que você continua fazendo se você não quer mudar de atividade de repente você repensou a sua vida e descobriu que pode fazer uma outra coisa não é exatamente aquilo que você vinha fazendo então é um momento de replanejar e quando a coisa terminar você esse planejamento já está pronto aí você se formaliza mas para crescer na minha cabeça não tem outra possibilidade a não ser a formalização bacana Bia a sua opinião também você quer comentar sobre esse momento de reflexão e sobre essa importância também do certo planejamento sim para a gente aproveitar esse período que nós estamos forçadamente parados de certa forma para pensar no planejamento estratégico do seu negócio os especialistas dizem que nós temos três fases na economia nessa fase de crise extrema que a gente está vivendo agora e aprendendo a próxima fase é de recuperação e a terceira fase é do novo normal a gente não sabe quanto tempo vai durar cada fase já vimos alguns sinais por exemplo da China entrando na fase seguinte que é de recuperação mas então o ideal é que a gente passe com muita calma e com muito planejamento entendendo os novos hábitos que essa quarentena trouxe para o cliente para a sociedade como um todo tentar se aproximar desse cliente porque o fato é nós vamos passar a crise vai acabar e nós estaremos muito mais fortalecidos inclusive para uma próxima eventual crise que vier então o planejamento estratégico é um momento para fazer bacana obrigada aproveitando que a Adriana Fernandes ela está falando que é manicure e é prestadora de serviços Adriana a gente tratou sobre esse assunto beleza numa live anterior então a minha recomendação é você ir no histórico de vídeos para acessar a conversa que o pessoal teve aqui tudo bem Rose eu queria que você falasse também um pouquinho dos editais nessa economia criativa são usados muitos editais qual que é a sua recomendação nesse sentido alguns editais alguns prazos inclusive os detentores desses editais as empresas o mesmo poder público eles estão repensando esses prazos porque afinal de contas muita gente vai ficar sem conseguir apresentar porque muitas empresas muitas prefeituras tem prazos e entrega pessoal de projetos não é o caso da lei federal por exemplo de incentivo à cultura e tampouco da lei no governo do estado de São Paulo que os processos são todos online mas a gente sabe que tem muitas prefeituras que trabalham com editais públicos e esses editais públicos eles não são não são online você teria que entregar a documentação de forma presencial então essa as os gestores os gestores públicos estão repensando prazos a lei de incentivo do município eu acho que o Rose o áudio da Rose acho que deu uma travadinha eu posso fazer um comentário? eu acho que a Bia pode fazer sim claro por favor aproveitar aproveitar esse período de planejamento pensando nos editais até licitações que o pessoal de eventos possa participar pra você se organizar então fazer um calendário de possíveis editais e licitações eu acho a Bia não sei se vocês estão ouvindo acho que ninguém nem a Bia e nem a Rose eu tô ouvindo pra reforçar os nossos contatos os canais do SEBRAE que é o 0800 570 0800 acho que a Rose voltou Rose você quer complementar a sua resposta relacionada aos editais? então só retomando alguns órgãos públicos estão realmente adiando ou mexendo nos prazos de apresentação de projetos então é um momento de você ficar você é artista você é criativo interessado em algo digital ficar ligado plugado e acompanhando isso nas mídias e nos sites principalmente da prefeitura que lhe interessa no caso da prefeitura de São Paulo entrar no site sempre e procurar se atualizar a lei federal procurar lei de incentivo se não me falem memória.gov.br procurar se informar diretamente nos sites editais são coisas que acontecem todo tempo todo ano a repetição e às vezes até com o mesmo tema o mesmo tipo de edital então é bom a gente estar sempre preparado para um edital que pode acontecer ter de repente um grande projeto escrito que você pode apresentar tanto para uma lei ou apresentar uma parte dele para um edital você tem um projeto grande apresentado no lei de incentivo com 500 apresentações mas você tem de repente uma partezinha desse grande projeto que você pode escrever no edital e conseguir uma verba menor para fazer uma parte de qualquer forma leia sempre o edital leia com muito cuidado é a minha primeira orientação os editais são cada vez mais didáticos antigamente eles eram rebuscados cheios de palavras complicadas que a gente não entendia hoje eles estão muito didáticos mas a gente infelizmente ainda tem preguiça de ler edital eu confesso é chato ler mas se eu quero participar de algum edital eu preciso ler com cuidado porque pode ter alguma cláusula ali com a qual eu não concordo e se eu não concordar eu não vou me inscrever naquele edital o edital exige um documento que eu não tenho eu vou precisar preparar isso vai demandar muito tempo porque ele não está pronto e eu posso perder o prazo por conta de um documento que eu não tenho para apresentar se ele é exigência para participar no edital convém preparar esse documento e não apresentar nessa edição apresentar numa edição futura e é um momento realmente aproveita esse momento para estruturar deixar sua documentação em ordem se você é uma produtora cultural deixa toda a documentação certidões negativas ah os meus impostos estão atrasados é uma condição estar com os impostos em dia e com as certidões negativas em dia para poder participar dos editais públicos então convém se não está em dia fazer um planejamento para poder quitar essas dívidas com impostos para poder ficar em dia e poder participar de edital as leis de incentivo num primeiro momento muitas vezes não exigem essa documentação principalmente dos impostos em dia mas para finalizar e poder publicar o seu projeto como aprovado muitas vezes eles vão exigir lá na frente a certidão então ter as certidões da empresa do CNPJ em dia é fundamental e ler e acompanhar não temos um portal né na internet essa é uma ideia quem tiver ligado aí pode ser uma ideia de desenvolver um portal único que concentre todos os editais que existem no Brasil e aí a gente que está interessado em editais entraria numa única plataforma e procuraria os editais nessa única plataforma isso não existe né existem algumas alguns grupos de facebook alguns grupos algumas empresas algumas instituições que conseguem fazer um apanhado um resumido de alguns dos principais editais mas uma grande plataforma que congregue todos ou que nos digam quais são os editais que estão abertos agora não existe né então cabe ao interessado o artista o criativo acompanhar isso eu gostaria de escrever o meu projeto eu tenho uma ideia e eu sou de uma prefeitura e eu sei que tem uma lei de incentivo eu vou ter um edital público aqui na minha prefeitura estar presente e acompanhar isso e acompanhar vai lá Oi pessoal desculpa a gente também teve um problema de conexão mas acho que agora voltou pedir para a Rose retomar a resposta dela só finalizando então quem quer participar de edital leia atentamente o edital onde tem interesse em se inscrever e acompanhar esses editais que lhe interessam tá sempre acompanhando isso nas mais variadas mídias como eu falei não temos um portal que congregue todos os editais seria muito legal isso e se alguém conseguir fazer isso vai ser bacana para todo mundo vai ajudar bastante a comunidade mas a gente ainda não tem eu acho que isso é uma ferramenta interessante que poderia ajudar bastante gente bacana bom a Bia voltou aqui na conexão na nossa conversa a gente já está caminhando para o nosso papo final queria que vocês cada uma de vocês também deixasse um recado final para os profissionais da economia criativa que estão assistindo a gente que vão assistir quem quiser pode fazer o download no material adicional que a gente colocou aqui em cima Bia aproveitando você pode dar o seu resultado final claro então o primeiro é tenha calma a crise vai passar se você puder não dispense a sua equipe não demita ninguém quando passar a crise você vai precisar de equipe qualificada novamente você já tem esse pessoal treinado tente mantê-los a segunda dica não suma do mapa não desapareça então mantenha um relacionamento online com o seu cliente ou com o seu público mostre para ele que você está trabalhando que você tem projetos faça propostas então já pense no futuro ele vai lembrar de você depois da crise ele lembra de você agora não suma e a minha dica para quem não é empreendedor para quem é consumidor é compre dos pequenos valorize os artesões os artesãos valorize o empreendedor da sua região os artistas pequenos que você conhece bacana Rosa você pode deixar o seu recado final para o pessoal claro repetindo quem não tem nesse momento estabelece uma rotina tenha muita paciência use toda a sua criatividade para se repensar o que está fazendo nesse momento e se por um acaso você comprou o ingresso de um espetáculo que não vai acontecer por favor não peça seu dinheiro de volta não deixa a companhia ficar com essa grana e quando ela voltar a se apresentar compra de novo você já pagou deixa lá se você já comprou e não vai usar nesse momento deixa é uma forma da gente ajudar os pequenos espetáculos ou mesmo os grandes espetáculos que vão ter problemas financeiros nesse momento que não podem fazer absolutamente nada e sucesso a todos vocês bacana aproveitando para reforçar que a nossa programação de lives da série seu negócio em tempos de coronavírus continua durante toda semana que vem na segunda-feira a gente vai falar um pouquinho sobre como proteger o seu caixa durante a quarentena também tem lives sobre créditos sobre renegociação de contratos sobre vendas então vocês continuem e quem quiser também pode acessar o nosso histórico de vídeos por aí Rose obrigada mais uma vez pela participação Bia também obrigada pela participação o papo foi ótimo até uma próxima tchau pessoal tchau obrigada tchau 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 tchau